Olá meus bonecas, gente, gravando mais um vídeo pra vocês, né, que já chega assim de primeira, bora, né, tô falando baixinho hoje, né, porque já tá de noite, né, eu falo, todo dia de noite que eu gravo o vídeo pra vocês. E aqui, né, bora aqui, né, o mestre jogando, ó, o cara vai jogar aqui, ó, oita, poxa, ó, 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 a mestra, véi merda, mano, cair merda, 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 bora, né, bora revoltar, que não tem um dinheiro só pobre. Ó, parece, tome, 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 manda não cair pro lado não, não, não. Ó, 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 perigo, perigo, muito, eita, saiu, ó, parece, rapidão, ó, eita, tá maluco, quase. Ó, véi, o meu bugou, véi, eita, né, gente, esse, esse foi o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado, não foi muito longo, né, não foi muito longo, né, não foi muito longo, o que eu fiz hoje, não foi muito longo, mas tudo bem, ó, estou chegando em mestre aqui nesse jogo, já, não, mentira, não, estou chegando em mestre na foto, muito, 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 ó, Eita, merda, capoeira, mata hoje, vou ver o que eu ganhei aqui, ganhei o moleque novo, Tá abertando, né, Agora, olha só, gente, Bora, porque eu ganhei, Tocou pouco dinheiro, né, gente, Ganhei ou não, Cinquenta centavos, que deve estar com duzentos mil, Vinte e cinco, Agora, eu vou voltar, né, Vou mostrar um, como é, Pra vocês, Pra vocês, É facinho, Não, um não vai, não, Pra ver o dois, Pra ver o dois, não, Vou jogar o primeiro um, Não vai, gente, Esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Deixe seu like, E se inscreva no canal, E é isso,